Melhor eu ir Pra você não foi amor, foi confusão da sua cabeça Mas meu coração diz que talvez não me mereça E eu vou ouvir conselhos confusos porque já sei que faltam os parafusos Que você não tem e não pode imitar E eu também não posso te ajudar, meu bem Eu sei que mais além alguém te fará bem Mas agora tenho que ir Porque tudo um dia passa Daqui um mês nem vai lembrar dessa sem graça Encontrar outros motivos pra sorrir Mas foi amor pra mim E nesse terremoto que haverá Nesse lugar pegue os pedaços Do carinho que te resta Famos um laço O laço tende a se soltar Não te acho Onde costumava achar Tudo um dia passa Daqui um mês nem vai lembrar dessa sem graça Encontrar outros motivos pra sorrir Mas foi amor pra mim E nesse terremoto que haverá nesse lugar Pegue os pedaços do carinho que te resta Famos um laço e o laço tende a se soltar Só não te acho Onde é que estou, mas vai ser Ouuu 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 Ouuu